Neste acidente, registrou-se a colisão entre esta moto e este HB20 na noite de domingo. A moto, segundo informações, colidiu porque estava na contramão de direção embaixo do viaduto. O motociclista e o passageiro da moto foram atendidos pela equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros, dando os materiais de média monta na moto CG 160 cilindradas e no veículo HB20. O motorista e o passageiro do HB20 não se feriram.